Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sanciona hoje a lei que reformula o ensino médio no país. Quem está acompanhando esse assunto e traz as informações ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto, onde vai acontecer o evento. João Pedro, bom dia para você! Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, o presidente Michel Temer sanciona, então, daqui a pouco, agora pela manhã, a lei do novo ensino médio em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, já está tudo aqui, estão finalizando os últimos preparativos para essa cerimônia, que está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Leandro, a reforma do ensino médio foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional no último mês de setembro, em setembro do ano passado, por meio de medida provisória e foi aprovada aí nas duas casas do poder legislativo em pouco mais de quatro meses. Primeiro na Câmara dos Deputados e agora mais recentemente, no começo de fevereiro, no Senado Federal. O novo ensino médio, ele prevê aí, entre outros pontos, a flexibilização do currículo dos estudantes, o aumento da carga horária, a oferta de formação técnica e profissional e ainda o estímulo à educação em tempo integral nas escolas do ensino médio. A nossa equipe preparou uma reportagem com os detalhes aí dessa reforma do ensino médio, do novo ensino médio. Vamos acompanhar. O caminho para as mudanças na educação dos jovens brasileiros está aberto. Por 43 votos a 13, foi aprovada no plenário do Senado a reforma do ensino médio, sinal de que o dia a dia de milhares de estudantes não será mais o mesmo. Entre as principais alterações estão a flexibilização curricular, sendo que, além das disciplinas da base comum curricular, o novo ensino médio prevê que língua portuguesa e matemática são obrigatórias ao longo dos três anos. A ampliação da carga horária, que vai passar gradativamente de 800 para 1.400 horas. E a formação técnica, dentro da grade do ensino médio. O texto também prevê aumentar as escolas em tempo integral. Os alunos vão poder escolher 40% das disciplinas que vão estudar de acordo com a área de interesse. Os outros 60% vão ser definidos pela base nacional curricular comum que está em debate. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem. As pessoas que já estão decididas sobre o que elas querem cursar vão poder ter uma base maior sobre isso que elas querem cursar, vão poder estar mais preparadas para o vestibular que elas vão fazer. A gente vai ter que fazer um trabalho muito mais de conscientização na base e trabalhar no ensino médio cada vez mais cativante, para trazer ele para realmente a área de conhecimento que ele entende, que ele gosta, que ele quer. De acordo com o Ministério da Educação, mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão fora da escola. Outros 1,7 milhão de jovens não estudam nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. As mudanças que foram aprovadas pelo Congresso, elas garantem uma sinalização muito forte da direção de que os jovens terão uma maior valorização do ponto de vista de qualidade e oportunidade com esse novo formato educacional que já tem sido seguido por todo o mundo. Não existe processo de desenvolvimento que não esteja sustentado no nível de conhecimento da população. E esta reforma propicia ao aluno que ele faça opção naquilo que ele quer obter maior conhecimento. Mas ele será efetivamente conhecedor daquilo que for a sua opção, porque haverá exigência. Tem sempre os dois lados. Faz a escolha e, em contrapartida, há exigência de uma qualificação maior. Para o presidente Michel Temer, a aprovação da reforma do ensino médio conclui um longo ciclo de debates iniciado há tempos na educação. Eu quero comemorar, com o Mendonça Filho aqui, a aprovação da reforma do ensino médio. Isto foi um grande momento do nosso governo que eu faço questão de ressaltar. Olha, Leandro, como eu falei, então, essa cerimônia de sanção da lei do novo ensino médio pelo presidente Michel Temer, ela está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto e vai ser transmitida ao vivo, claro, pela TVNBR. Eu volto com você no estúdio. João Pedro, obrigado pelas suas informações do Palácio do Planalto. Agora a gente vai falar de economia. A Bolsa de Valores fechou em alta de 1,89%. Esse é o maior nível em cinco anos e o dólar recuou para o menor patamar em dois anos. Quem vai falar com a gente sobre isso é o repórter José Luiz Filho, que tem as informações lá da nossa redação em São Paulo. Oi, Zé, bom dia para você. Olá, Leandro, bom dia. Olha só, na opinião de analistas do mercado financeiro, esse bom momento dos negócios na Bolsa de Valores é reflexo do aumento da confiança dos investidores no Brasil e da recuperação das contas públicas promovida pelas reformas apresentadas pelo governo federal. Ontem, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, como você já disse, fechou o dia em alta de 1,89% e 67.976 pontos, melhor resultado em cinco anos. O dólar, que também é um termômetro para a saúde financeira do país, perdeu força frente ao real. A cotação da moeda norte-americana caiu 0,97% ontem e fechou o dia cotado em R$ 3,06 para a venda. Essa cotação é a menor desde 18 de junho de 2015, quando o pregão havia fechado com a moeda negociada a R$ 3,05. No ano, o dólar apresenta queda de 5,62% frente ao real. Leandro, eu volto com você aí em Brasília. Então, ok, Zé, obrigado pelas suas informações. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.